Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar pra vocês 5 motivos pra vocês tiparem Luqui, Lucas e Yuki. Sim, cara, esse eu acho que é o maior tip da galera, principalmente no K-pop, que tipes héteros não fazem tanto alvoroço, né? Mas eu acho que dessa terceira pra quarta geração, com certeza, final da terceira e mesmo da quarta é o maior de todos, né? Concordo. Com certeza. E assim, eu não sou, todo mundo que sabe, nós somos duas pessoas bem diferentes quanto a Isa. Essa Isa é uma pessoa que ela tem chips em grupos e tal, que ela acompanha, mas eu não tenho, não costumo ter. Não é uma coisa que é, tipo, faz parte de mim, não lei fanfic e tal. Mas esse casal em particular, ele causa uma coisa em mim, que sou uma pedra dos chips, uma Elsa. Exatamente. Então se causa nela, gente, é porque tem coisa ali. Tem coisa ali. E a gente, vale frisar que é a nossa opinião. Eles não são um casal assumido, não tem nada certo. Talvez nunca sejam. Talvez não seja um casal, são amigos mesmo, mas é a nossa opinião, como a gente vê a situação. Exatamente. Como a gente enxerga e como a gente gostaria de mostrar pra vocês um pouco a nossa opinião, porque a gente é amiga, a gente fica falando, a gente sabe que vocês gostam de um chipzinho, de um casalzinho. Eu gosto de casal. Então a gente vai listar cinco motivos porque a gente acha que look deveria ser real se fosse uma indústria menos tóxica, né? E todo esse alvoroço começou quando eles participaram juntos do programa Knowing Brothers, que foi um episódio especial pra idols não-coreanas. E os dois são chineses. Então os dois participaram ali. E as interações ali já foram suficientes. Pra quebrar o Twitter. Pra sim, Jesus. Todo mundo começou a falar, meu Deus, esses dois tem que estar juntos, tem que ficar juntos, tem que ficar juntos. Quebrou o Twitter. Exatamente. Assim, a gente ficou vendo na timeline de todo mundo a interação deles por dias. Foi muito bonitinho. E depois disso a gente foi vendo a amizade deles só intensificando, né? Porque eles foram convidados pra fazer parte da edição chinesa do Running Man, que é um programa de variedade super famoso na Coreia. Que eles resolveram fazer uma versão chinesa também. Eles chamaram ele. É como se fosse, tipo, um BBB no limite. Uma coisa assim que você fica confinado fazendo provas, assim. É uma mistura dos dois, assim. Exatamente. É muito interessante. Eles jogam várias pessoas de todas as classes, assim, tipo, de entertainers, né? Mas pessoas um pouco mais velhas, mais novas. De várias áreas do entretenimento, assim. É muito legal. E o que o Lucas foram os idolzinhos, os jovenzinhos dessa edição, né? De 20 anos. Então foi muito legal ver a interação deles. E por isso nós vamos listar aqui cinco motivos pra vocês acordarem pra esses tips. Se vocês nunca notaram, agora vocês têm que começar a notar, gente. Verdade. E o primeiro motivo que a gente quer dar pra vocês é a amizade deles. Gente, quem acompanha todos os programas que já participaram, acompanha essa relação de perto, consegue ver a amizade deles. É muito bonitinho. Eles estão sempre juntos. Eles estão sempre, tipo, almoçando juntos, sentando juntos um do lado do outro. Em qualquer lugar que eles vão, eles estão ali juntos, um colados. E, tipo, eles riem muito juntos. Eles sorriam muito juntos. E é, tipo, aquela relação que você vê que é muito bonita, sabe? Eles vêm de mãozinha da água. É, que eles... Dá pra ver que eles, tipo, eles são melhores amigos, sabe? Isso é maravilhoso. E, cara, qual relacionamento não é melhor que isso, sabe? Tipo, uma pessoa que já é seu melhor amigo, sabe? Uhum. Não existe relacionamento melhor. Não tem relacionamento melhor que isso. Você já se sente confortável com a pessoa. Você já é você mesmo, 100% com essa pessoa. Então, tipo, cara... É. É chipável. É chipável. Onde tem amizade. Mas onde tem uma grande amizade entre um menino e uma menina que são atraentes e que podem ficar atraídos um pelo outro, tem também o motivo número dois, que é aquelas rixazinhas, né? O jeito que eles implicam um com o outro. Que isso também é clássico, assim. O Lucas, principalmente quem é N.C. Vocês sabem que o Lucas tem fogo no cu. Ele é chato. Ele é gato, mas ele é mala. Entendeu? Ele é, tipo, hype man a vida inteira. E, assim, principalmente agora no Keep Running, ele ficava... Ele ficava desconcentrando ela nas provas e gritando ela. A forma que ele implicava com ela. A forma que ela reagia também às implicâncias dele. A burrice dele. As reviradas de olho dela. Tipo, ai, meu Deus, que menino idiota. Sabe? Aquela coisa, sabe? Meu Deus, me leva agora esse moleque. Eu vou matar esse garoto. Era muito maravilhoso de ver. Porque, tipo, isso me remete ao meu primeiro namoro. Que era assim, sabe? Era muito aquela coisa de amor e ódio. Tipo, eu odeio esse menino, mas eu amo ele. Então, era muito interessante de ver, sabe? Eu achei muito maravilhoso. Foi lindo. Eu olhei e falei assim... Cara, isso me lembra alguma coisa. Que eu já vivi e eu sei que é real. Onde tem essa coisa de implicância? O menino puxa seu cabelo? Não sei, cara. Eu não sei. A pessoa implica demais, tem coisa ali. É, exato. E um outro motivo que é muito importante. O terceiro motivo é que eles têm a mesma idade. A mesma nacionalidade. Então, assim, a história deles é muito parecida. Eles compartilham de muitas coisas em comum. Eles são... Os dois são chineses. Os dois queriam ser idols. Saíram do país natal deles. Pra um outro completamente diferente. Pra poder viver o sonho deles. Então, cara, é muito... É muito legal você ver, tipo... Pessoas que compartilham da mesma história que você. Então, isso já dá a eles muito assunto em comum, sabe? Tipo, uma identificação com a pessoa. Já é o primeiro passo pra um relacionamento com essa pessoa. E é muito lindo que tem uma cena nessa temporada em que ele faz um discurso agradecendo. Ele ganhou uma prova e ele faz um discurso agradecendo a família dele. E ela chora muito. Porque deu pra ver que o discurso que ele tava fazendo era o mesmo que ela faria se ela estivesse no lugar dele, sabe? Eles têm realmente uma conexão e uma identificação por isso. Porque eles seriam praticamente a mesma pessoa, sabe? Eles têm a mesma história. Eles têm os mesmos sonhos. Vieram dos mesmos lugares. Então, eles passaram pelos mesmos desafios. E tem a mesma idade, cara. Exatamente. Então, é literalmente assim, tudo que ele passou, ela passou também. Então, eles já têm aquela coisa. Imagina esse relacionamento, gente. Você não tá shippando ainda? Cara, você tá errado. Você tá errado. Volta a puta da mãe e vamos viver certo da próxima vida. Porque agora essa deu errado no seu. O motivo número 4 também é a forma como eles interagem, como eles se protegem. Porque eles estavam também nesse... Principalmente nesse rádio show que eles ficaram muito próximos. Porque eles estavam, tipo, vivendo junto, morando junto. Cara, eles estavam sempre no mesmo time. Tipo, não tinha ninguém que era mais hype man e hype woman um do outro do que os dois. Ninguém. Era louca! E o quê? Tipo, sempre naquele bancada acompanhando o desempenho um do outro. Sempre sentando junto pra ver como é que o outro ensinava bem nas provas. Aquela coisa que realmente ele tava interessado. Se ela não tava no carro com ele, ele não queria entrar. A forma como eles interagiam. Ela tirando foto dele. Eles tiraram foto um do outro. Rindo juntos. Almoçando juntos. Sempre assim. E sempre se colocando pra cima. Meia se abraçando, se apoiando. Exato. Hype em seus amigos. Hype em seus amigos. Exatamente. Não tem nenhuma relação que é melhor de nascer do que, tipo, de uma coisa que já é tão boa e pura quanto essa. Sem contar a primeira grande... Você já vê que não é nenhuma coisa que foi construída overtime. É instantânea. Porque no Noem Brothers eles mal se conheciam. E já tem aquela cena clássica do Lucas indo sussurrar a resposta pra Yuki. Não é? Ele não foi sussurrar pro Bambam. Ele não foi sussurrar pra mais ninguém que tava no time dele. Mas ele quis ir pra Yuki, sabe? Ele quis ir lá, chegar no ouvidinho dela, no pescocinho, no cangote. E sabe? E foi legal também, muito interessante, na hora que você vai fazer uma análise da cena, que, tipo assim, ele foi lá ajudar ela. Todo mundo dos idols estrangeiros era no time dela. E ela só vai, tipo, só comemora com ele, sabe? Exato. Tipo assim, só com ele que ela dá a mão. É tipo muito... Gente. Não, e ainda tem aquela cena... É só como se fosse Magnets, né? Sim, isso é até. Ainda tem aquela cena clássica de que ele vira pra Yuki e fala que ela é linda de qualquer jeito. Linda acordando. E ela fica toda vermelha, tipo... Cara... Na moral... Na moral... Isso pra mim é flerte assim, ó. Pá! E pra fechar, o último motivo, mas não menos importante... É o jeito que eles se olham. Sim. A gente vem falando que, tipo, o olhar, ele é realmente a janela da alma. Com certeza. Não tem como você esconder. Você pode até fingir por fora e tal, mas o seu olhar não vai esconder nada. Se você gosta de uma pessoa, seu olhar vai te mostrar... Vai mostrar pra todo mundo. Se você não gosta também. Porque o seu olhar, você não desfaz, você não consegue controlar. E o jeito como eles olham pro outro, gente... Tem um carinho, mas um carinho gigantesco neles. Tipo assim... É muito bonito isso de ver. É muito bonito. Você fala, cara... Pode até ser que eles não estejam no relacionamento, mas o quanto eles se amam... Sim, é verdade. Isso é fato, sim. O carinho ali é real. Muito. É, o carinho é real. É igual a gente fala, né, cara? Tipo, pode ser que eles não estejam namorando. Eles até... Até a Dispatch liberou naquela lista fanfiqueira eles como um casal no começo do ano. Eles foram o único... Eles foram o único que eu acreditei na época. Na época também. Mas, assim... É... A gente também tem um vídeo maravilhoso aqui, Barbadeira, sobre os casos que a gente realmente acha que são os verdadeiros. A lista que a gente acha que é verdadeira e não a fanfic. Mas, assim, independente de qualquer coisa, dá pra ver que se eles estivessem num ambiente onde as coisas fossem possíveis de ser exploradas, seria tipo um Xamandes e Camila. Porque todo mundo critica, critica, mas se você conhece a história deles de perto, aqui o Xamandes é gay, aqui é fachada. Cara, vai ver a história do Xamandes e da Camila antes deles serem esse casal aí que tá se pegando. Eles já eram amigos, eles já se amavam, mas não é de agora, é de anos. É a mesma coisa do Uki e do Uki, do Uki e do Uki, sabe? Se eles estivessem numa cultura um pouquinho mais aberta a relacionamento entre artistas, eles estariam juntos, gente. Provavelmente. Eles já estariam juntos. Ou então explorando isso, então vendo onde que isso vai dar. Porque a gente vê isso na história, gente. Justin Bieber e Selena foram amigos. A Miley e o Nick Jonas foram os primeiros namorando o outro, eles foram muito amigos. A Demi e o Joe Jonas namoraram e eles foram amigos. Agora temos o Xamandes e a Camila, eles foram amigos. O Justin Bieber mesmo casou com a Hayley, que foi amiga dele há anos. Isso, a gente, Mila Kunis e Aston Kutcher foram amigos há anos. Cara, isso não é fanfic. Eu namorei meu melhor amigo durante anos. Tipo, eu sou uma prova, Vivi, que não é só os artistas. É normal, isso acontece, sabe? Pode acontecer. E aí nós ainda temos motivos extras pra você se faz casar. Se esse sim que a gente deu não for o bastante... Presta atenção nesses extras. Tem um vídeo deles cantando, dançando juntos numa apresentação que teve. Gente, é muito lindo. Ai, gente, sério. A apresentação é uma farofa. Mas eles dançando juntos é tanta químicazinha. É tão fofo. E tudo que eu queria era uma sob unidade. De que eu me faz isso acontecer pra depois vocês expulsarem eles na empresa e tal. Mas aí depois eles vão ser contratados pelo que sai, ó. Aí seria o boi, meninos. Ó, ó. Da vez do futuro. E também vale frisar que dentro da China, né, por ser um país, assim, majoritariamente comunista, lá eles não podem usar diversas das redes sociais que a gente tá acostumado. Tipo, Instagram, Facebook, Twitter. Mas lá tem lá uma rede social deles que chama Weibo. E é de conhecimento geral que muitos dos idols que atuam dentro da Coreia não podem ter redes sociais até muito tempo de debut. Só que dos idols chineses, todos têm Weibo. Porque eles ficam trocando dentro e lá. Então, aí o que? O Lucas dentro da Coreia não tem rede social nenhuma, pois eles são Lucas. Mas dentro da China eles têm Weibo. E quem que segue um ao outro? Foi o que, Lucas? Imagina as DM, assim. Ai, verdade. Imagina as DM. Se ele for assim, na frente do mundo, imagina o que ele não tem nas DMs. Imagina os Snap que ela não posta e ele fala. Gata, maravilhosa. Pensa que o Lucas é desse, ele é filho de Jackson. Então, imagina, cara. Sério. Aquela coisa que nem eu falo. Galera sempre fala. Ai, eu não vim pra namorar amiga, né, minha amiga. Gente, eu sou amiga. Mas você veio pra namorar inimigo, querida? Cara. Essa a gente pode fechar. Com essa a gente fecha. Você não veio pra namorar inimigo. E eles não... Ó. Só shippa esse casal. Shippa. Pelo amor de Deus. Se não for shippar amorosamente, shippa é amizade, porque relationship é relação. É. Relationship goals, eles realmente são. Isso é fato. Fato. Não tem como negar. Fato. Sendo relacionamento de namoro ou não. Fato. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se eles são o shippe preferido de vocês dessa atual geração. Ele é o nosso, com certeza. Com certeza. Esse shippe é o nosso. É o nosso favorito dessa geração. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. E a gente tá dando esses motivos porque a gente realmente acredita que, no mínimo, no mínimo, eles são amizade linda demais. E é tão difícil ver idols e sexo oposto interagindo que isso já é, tipo, realmente é tangível. Não é zoeira, não é despete, não é fake news. É real. Tem vídeos e vídeos e vídeos do tanto que eles são amiguinhos. Então é muito fofo. É muito lindo isso. Então é isso. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça esse vídeo com mais casais, né? Comenta os casais que você queira ver. Comenta os casais que a gente ama falar de casal. Vocês sabem disso. E vocês amam assistir isso, que a gente também sabe. Então é isso, gente. Um beijo. Anião. Anião.